Oi meus amores, eu vou ver com vocês, como é que vocês estão? Estou bom? Filhinha? Filhinha? Ah, Bel e Laura estão aqui. Mel? Mel? Não pode? Deixa o moço lá, ela quer ir ver o moço montando. Chegou o restante dos nossos móveis pra nossa casinha. Né, filhinha? Amor de mamãezinha, pinchezinha brava. Chegou o restante dos nossos móveis pra terminar os ambientes. A gente vai terminar o ambiente da sala, terminar o ambiente da cozinha. Papai de sal é tão bom. Né, filhinha? Vou gravar um pouquinho pra vocês. Nossa, eu devia ter gravado antes, né amor? Tipo a sala como tava. Devia ter gravado a sala como tava antes. Eu gravei. Mas estamos abrindo espaço aqui. Olha, isso aqui. Meu zito tá aqui. Tá uma baguncita. Né, filha? Tá uma baguncita. Não, você vai ficar aí. Mas chegou a mesa nova. Agora a gente tem uma mesa maior, seis cadeiras. O pé dela é bem lindo. Ai, gente, tô ansiosa, animada. É caixa que não acaba mais. Olha o tanto de caixa. É caixa na cozinha, é caixa aqui. É tanta caixa, né amor? Acho que é porque cada caixa dessa aqui também é uma cadeira, né? Já deu uma desolada da cadeira, não. Cadê? Que cadeira? Tá lá, tá aberto. Caixa lá. Ah, da cadeira? Deixa eu ver. Aqui? Aqui, amor? Nossa, a cor da madeira, que linda. Olha que linda. Olha que linda. Meu Deus. Caraca, amor, que linda. Que chique, gente. Quase três horinhas depois, tô aqui tomando um purim-purim. Montaram a cristaleira, mesa. Agora as cadeiras. Aguenta o coração, aguenta o coração. Que bom ser, filha. Tão de ódio pra ver tudo, meu amor. Meu, tá morrendo de sono. Acordou cedo, né, filha? Tô morrendo de sono. Olha, Zéio, morrendo de sono. E aí? Tirar os clássicos? Eu já tava tirando aqui. Aí eu falei, ah não, deixa gravar. Meus meus amores. Gente, que padeira linda. Que chique. Gente, que lindo. Tô morrendo de criança quando ganha brinquedo novo. Tudo combinadinho. Vamos montar. Se bem que já tá quase na hora de eu levar a Laura na escola, irmão. Tá louco. Bom, mãe, vamos por aqui pra gente ver. Dá o tripé aí pra mim, por favor. O quê? O tripé, por favor. Pra eu botar os amores aqui enquanto a gente... Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 a gente vai ter que já aproveitar que tirou para arrumar a cortina que ela tá errada, ó, é verdade, irmã, os dois lá tem etiqueta, a gente não cortou a etiqueta. Não, mas tá errada, a cortina não pode acabar assim, ela tem que acabar assim para dar acabamento. Ah, sim, é, não, isso daí eu sei. Isso, tá errada. E tem que trovar essas tampas aqui, já. Oi. A gente vai devolver a cortina para o lugar, né, gente, ou por ali, pelo menos. Iriamos, o Nil ia mudar os furos, né, para baixar um pouquinho, ela precisa baixar só um pouquinho. Aí a gente não tem bucha, né, amor? Aí, falei para ele vir a cheia agora para deixar a cortina no lugar. E depois a gente não leva a cortina. Onde? 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 Meus? Onde? 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 olha quem vai sentar na mesa nova não vou mostrar muito não porque ainda não tá pronto a gente não organizou tudo mas só para vocês terem só uma palinha que lindo eu já gravou aqui nossa primeira refeição né amor na mesa nova boa né deixa eu mostrar para vocês o papazinho de hoje depois os talher aqui no prato ó fiz uma comida bem rapidinho arrozinho aqui eu tenho couve refogada que é salada de couve tem bastante eu comprei bastante couve aí fiz os dois jeitos para poder gente usar antes que estrague tá e fiz peito de frango cozido com cenoura e batata vai ser esse nosso papazinho de hoje Oi gente como tá lindo coloquei aí bem imagina aproximada na gente Oi filha eu também te amo Oi gente a gente foi viu umas plantias naturais não sei se mas acabou não compramos e viemos em outra loja e a gente tá andando hein ai de quem falar que a gente não exercitou auto-estima hoje amor é auto-estima não como que é meu Deus e a gente me deu branco e a gente me deu branco e endorfina ó quase que não sai a gente tava tudo andando a gente tá andando horrores tô até com calor falei para mim nossa já deu calor esse cadáver aí a gente veio numa lojinha que vende um monte de planta artificial por quê eu sou um desastre para cuidar de planta gente eu acabo comprando a planta até com dó graças a Deus hoje eu comprei tá tá lá mas ela é bem mais fácil de cuidar aí para por na olha amor rosas brancas também que você acha olha gente eu quero comprar um arranjo de flor de flor na mesa nova aí eu pensei em orquídea que eu acho que ficaria mais chique né mas eu achei essas rosas brancas também 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 bonita parece que é natural não tá 32 reais esse raminho aqui de rosas brancas mas ela é daquelas tipo assim que tem um materialzinho bem bem bom mesmo não é aquelas plastificada não ó gostei hein será que tem mais dela vamos ver mas ó olha aqui o tanto de planta essa parte aqui eu amei gente ainda tem do outro lado lá também cheio de planta artificial e o bom que não morre eu vou dar uma olhadinha aqui ver se eu gosto de alguma coisa mas olha essa orquídea branca aqui ó que ela tá pendurada toda ela tá pendurada mas olha que linda acho que até não é porque eu queria uma coisa bem clean mesmo mas essa daqui também tá bonita hein aí tem assim ó branca porém ó com meiozinho com um toque de rosa tá vendo esse daqui ó e essa um toquezinho de rosa um toquezinho de amarelo mas não sei tô bem na dúvida gente esses capim aqui também eu acho tão lindo tão lindo acho que tão chique ó pra tirar foto assim ai fica lindo agora viemos na de ciclo e eu tá ali ó rodeando viemos na de ciclo minha gente aqui a parte de plantas é muito maior cara eu tô ficando aqui doida olha essa daqui que linda também mas tem outra ali amor olha essa que linda olha isso gente nossa essa planta aqui amor ela é bonita para deixar na sacada beijaflovinho ó sério não é gente essa planta aqui é aquela planta que beijaflo eu enfio o bico e sugo né porque aí às vezes aparece beijaflovinho na sacada imagina como uma plantinha dessa pensou ter beijaflovinho todo dia eu acho fofo a gente me deu um calor que eu arranquei casaco prendi os cabelos e ai não tava aguentando não muito calor de andar gente mas aqui tem tanta da planta olha umas plantas que eu nunca vi na vida olha essa outra que diferente olha só que diferente que ela ela é grossa ela parece artificial e o nome dela é bem difícil a estinantus rasta parece um palavrão né olha a tal do dinheirinho de penca lá que avisa na outra loja mas não é igual gente que fofa quero em todas deixa eu mostrar para vocês a que eu me apaixonei a que eu me apaixonei tá linda e ela já tá enorme assim no braço crescida sabe essa aqui ó olha que linda gente olha que magnífica cara ela tá toda preenchida ó linda ops ficaram tontas eu tô tão feliz cara olá olá o que você acha do que para que eu vou lá no fundo de casa mano lá na churrasqueira o que eu deixo aqui é pro grama gente cara churrasqueira não linda doido isso deve ser maior cara ainda 60 reais cada quadrado pode deixar aí não galera estamos saindo daqui da deciclo e a gente vai pra santos agora agora calma aí mora o carro agora a gente vai pra santos de um pendente que a gente postou o que o nil viu lá na semana passada tirou foto eu me apaixonei também aqui tem desse pendente porém só tem ele no tamanho pequenininho e a gente quer um maior para poder por em cima da mesa a gente viu em várias outras lojas tudo mas a gente ficou com esse no coração e esse só tem nessa loja então assim vamos comprar a gente comprou o lustre da sala maravilhoso que vai instalar amanhã também mas aí o pendente a gente ficou com esse no coração então a gente vai lá aí aqui não tem pois eles viram que na loja de santos lá do shopping de santos tem então a gente vai lá pegar um lugar agora e vai até lá pra poder buscar o pendente porque amanhã quando o moço for instalar o da sala de tv né amor isso a gente já pede pra ele poder instalar o pendente em cima da mesa também pra poder terminar de vez sabe gente os ambientes porque senão fica sempre tipo agora só falta isso agora falta aquilo como na verdade só vai faltar o pendente mesmo e as plantinhas pra poder pôr de decoração então a gente quer juntar pra poder finalizar isso amanhã amei mas já tá tão lindo tá tão linda a gente tá saindo daqui de dentro porque a de ciclo fica dentro do carrefour e chamar Uber dentro do mercado não dá bom os motoristas não vêm não aceitam então a gente tá saindo de dentro do mercado a gente tá saindo de dentro do mercado pra poder chamar Uber aqui gente olha aqui o que a gente se apaixonou né amor é vamos lá pegar amor ele é lindo bom dia dia seguinte minha gente eu tava tão cansada mas tô cansada que eu desmaiei sem nem dar um tchauzinho pro três mas é bom que eu continuo mais umas imagens de hoje sábado de manhã hoje e aí vieram e tal e aí é é é isso minha gente também tô super empolgada super ansiosa poder ver toque final depois da estala pendente na mesa também e aí vamos ter a sala finalizada eu não acredito vim buscar as plantitas olha que tanto planta tô sozinha o Nil ficou em casa lá agilizando as coisas limpando tudo e eu vim aqui buscar as plantas gente pra adiantar pra gente terminar a casa hoje ai tô tão cansada mas vai valer a pena e você vai falar aí vim ontem acabei não comprando aí hoje eu vim buscar buscar um vaso também vou passar ali vou comprar orquídea mas vou comprar artificial porque tem orquídea natural mas eu não sei fazer ela vingar então vou comprar artificial até porque vai ficar embaixo do pendente e aí vai ficar recebendo luz quando eu boto luz natural assim embaixo de pendente assim ela dá uma murchada então vou comprar artificial mas eu vou gravando o povo me olhando mas faz parte eu tenho que dividir minha vida com vocês porque senão eu me sinto sozinha minha gente já acostumei não tem como também já são quatro anos a gente juntos caraca o tempo voa né olha a diferença olha do cacho de orquídea branca ele é muito grande e olha o de com coisinha rosa por dentro porque a velha é mais delicada mas agora eu não sei porque ele tá muito grandão bom né gente vocês viram aí os preparativos vocês já viram já soltei o vídeo pra vocês né da sala porque se eu tivesse soltado esse ano ia ter muito spoiler eu preferi soltar porém eu sei que vocês gostam também de acompanhar essa parte da gente montando a gente recebendo os móveis enfim então vou deixar aí pra vocês e aí o que acontece Laurita estava no fim de semana do papai não viu a casa pronta deu uma préviazinha aí só quando eu tava meio que chegando os móveis ah e vou buscar Laurita agora e vamos ver a reação ela já viu por vídeo tudo eu mandei um videozinho pra ela mas ela tava super hiper mais ansiosa pra poder ver pessoalmente então vamos lá deixa eu ir na frente filha licença eu acho que eu tô perdendo que eu espero eu acho que eu tenho tem que ser primeiro não né pra ver minha gente Laura tá chegando tava ela como vocês viram não tava em casa no fim de semana ela tava com o papai né filha e aí ela ainda não viu a casa pronta eu não consigo fazer isso não lembro o cabelo só molhado ela viu o cadê mas só viu por vídeo mas ela tá ansiosa pra ver a casa vamos ver pode deixar a mochila aqui? deixa daqui que eu levo deixa a chapa calma aí filhinha chama a irmã ô filha pode vir vamos ver a reação da Laura vem da casa pronta mãe vem logo cadê o Nil? o Nil tá no escritório deixa a mochila aí deixa a mochila aí filha filha ai não é baixou ai olha olha e aí o que que você achou da nossa casa? hein é nossa sala o que que você achou da nossa sala nova? é legal legal linda linda tudo bem princesa joca você acha linda filha? olha a sua sala nova agora onde você vai jantar você pode escolher onde sentar senta na sua cadeira nova aí ó só dá uma olhada não é pode sentar ai ai ó ai que delícia e aí o que que você achou filha? não tá acostumada não tá acostumada? não tá acostumada filha olha a cristaleira agora ó cheia de cristal o que que você achou? legal e do lustre? o que que você achou do lustre? cheia de cristal linda ela viu de lá de fora ela falou já tô vendo lustre era esse? ela viu o vermelho achou lindo filha? gostou da nossa casinha? da nossa salinha nova eu não posso olhar porque a luz tá forte é mas não é pra olhar pra luz é ela é só pra iluminar mesmo é vai mostrar pra ela na cozinha ou não? ai quer ver a cozinha também? cozinha também tá nova casa tá cheia de mudanças é mas a cozinha a gente ainda não pode mostrar no canal porque só tu vai ver mas a cozinha só tu vai ver mas calma aí espera aí a mãe vai filmar só a sua reação então não vai entrar muito lá não que a gente ainda não pode mostrar a cozinha tá muito linda não tá filha? caraca a cozinha tá linda demais gente vocês não tem noção não como tá a cozinha a gente ainda não pode mostrar porque tá faltando finalização e iluminação né amor? isso aí quando a gente terminar a iluminação a gente vai mostrar pra vocês mas gente a cozinha tá uau pronto os vídeos de receita fala filha se não vai ter um cenário lindo lindo demais deixa um presente pra você lá no seu quarto vai lá guardar a sua bolsa olha a minha alô não combina com a sala o cadê lá sim é roxo o que será? o que será que o Nil tá inventando? eu não vou terminar ainda mas é só o começo o que é que eu tô inventando? o escritório ainda tem uma baguncete Vem lá, vem Ah, você vê, depois você vê, vê o seu quarto É a sapateira que nós comprou para guardar os sapatos Que isso? Você não tem uma pintadeira ainda, mas eu montei uma provisória Para você até chegar a sua Olha Que lindo Agora você tem uma mesona Olha, você não queria uma mesona? Olha lá E a cadeira? É aí, agora você tem uma mesona Olha, filha Deixa a mãe ver que nem a mãe viu Isso foi enquanto a mãe foi te buscar na natação Nossa, amor, que fofo, vida Que ficou Ficou Vou comprar um spray para pintar a cor que você quiser aqui Depois você escolhe uma cor Branco Branco? Se a gente quiser, dá até para envelopar outra cor isso aqui Nossa Até a chegada é a... Nossa, filha, que lindo que ficou Dá para você se arrumar agora Fazer essas coisinhas Eu não deixei as latas lá, olha lá Eu prendi na parede O quê? Ali na lateral, aí, ó O quê? Que prendi na parede? Ah Ah, entendi Para não ficar as latas, senão tem que ficar as latas Nossa, amor, mas eu adorei Ficou fofo Olha Olha Enquanto a penteadeira não vem, né, filha? Uma coisa de cada vez, né? A gente ficou certinho A gente está terminando A gente está terminando as salas e a cozinha Depois vamos para os quartos, tem escritório Olha o tamanho do espelhão agora que você tem para se maquiar Olha aí Só cuidado para você não ficar apoiando assim, em cima, assim Você gostou, filha? Sim Mas está bem presinho, mas... E agora de famílinha reunida Todo mundo juntinho, bem grudadinho Que hora da filha Minha gente, obrigada por todo amor e carinho no último vídeo Que a gente deixou para vocês do tour aqui da sala pronta, né? Breve vai ter o da cozinha também Aguarde só a gente finalizar algumas coisas Mas falta pouquíssimo logo, logo, tá? Aí o videozinho também para vocês Obrigada por toda a ajuda Por todas as dicas que eu pedi para vocês ajudarem a gente lá no último vídeo Em relação à curtida Vocês estão comentando muito Eu estou adorando, está sendo ó De grande ajuda, vocês são demais A palavra-chave de hoje será então Laurita que escolheu, qual vai ser? Casa linda Casa linda Então quer assistir o vídeo até o final? Coloca aqui casa linda Que eu vou deixar um coraçãozinho para vocês E responder algumas de vocês todo amor e carinho Vocês são demais Me segue lá no Instagram Me acompanha que eu estou por lá todo dia em tempo real, tá? A roupa segue a Fran Oficial está aqui na tela Tem Instagram de Nil e de Laurinha também por lá, né filha? Mas me segue lá, tá minha gente? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Um beijo enorme Fiquem com os dois amores da Fran Da Laurinha E do Nil E da filhinha Um beijo e sejam Felizes Tchau Tchau Tchau